Novos monstros foram revelados em Garden of Bambam 4! Smile Mile está enfrentando os experimentos do Bambam e parece que Hank Jake está perseguindo a gente! Será que vamos conseguir escapar? Vamos ver isso agora! Se inscrevam no canal do Buggy Hank! Link na descrição! Existem duas coisas que você tem que fazer para tomar um jumpscare aqui do NabNab, cara! A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui nesse canto aqui do refeitório, tá? Nesse canto aqui do lado dele, beleza? E a segunda coisa que você tem que fazer é deixar o like e se inscrever agora nesse canal para mais teorias e segredos de Garden of Bambam, beleza? Cara, estamos aqui em Garden of Bambam 4 encontramos os filhotes da Opila Bird e estamos com a Smile Mile tentando resolver um puzzle de entregar todas as caixas dos monstros aqui de Garden of Bambam Beleza! A Smile Mile quer que nós peguemos as caixas que estão do lado de fora Cara, será que a gente vai conseguir? Provavelmente do lado de fora vocês sabem muito bem que tem o Sad Seth Isso mesmo, o Sad Seth que parece ser o irmão do Stinger Flynn por causa da aparência dele, cara! Ele é muito parecido com o Stinger Flynn Será que a gente vai encontrar ele? Provavelmente vamos encontrar também o Hank Jake, cara! Só que o Hank Jake ele simplesmente mudou! Ele tá do mal agora! Ele tá bem pior do que antes! Antes ele ajudava a gente contra o Jester mas parece que agora ele se tornou uma criatura maligna, cara! Vamos ver o que vai acontecer Beleza! Nós estamos aqui nessa área das plataformas e essa área é a área do Sad Seth Cara, vamos ver se a gente consegue pegar todas as caixas que estão ali na frente antes que Hank Jake do mal e o Sad Seth apareçam, cara! Vamos ver! Tem três caixas ali da Slow Celine, do Jumbo Josh e da Bambalina, cara! Pegamos a primeira caixa Cara, a gente tem que ser o mais rápido possível senão isso não vai dar certo, cara! Vocês gostam do Jumbo Josh? Coloca agora nos comentários! Beleza! Conseguimos mais uma da Bambalina Falta agora da Slow Celine, cara! Vamos ver se a gente vai conseguir pegar! Cara, o carrinho caiu! O carrinho caiu lá embaixo! Provavelmente vai atrair a atenção de algum monstro! Apareceu! Sabia, cara! O Sad Seth... É o Sad Seth ou o Stinger Flynn? Eu acho que é o Sad Seth! E o Hank Jake também apareceu, cara! O Hank Jake tá descontrolado O Hank Jake ficou do mal agora e tá perseguindo a gente junto com a Smile Mile, cara! Será que a gente vai conseguir entrar lá de novo? Meu Deus! Ele tá bem atrás da gente, cara! Olha só os desenhos lá no fundo que legal! Beleza! Conseguimos voltar! Fecha a porta! Fecha a porta! Eu não sei se a gente vai conseguir fechar a porta agora ou não! Fechamos! Fechamos! Ele bateu a cabeça! Vem na porta da garagem, cara! Ainda bem! Beleza! Cara, agora nós vamos tentar entregar essas caixas o mais rápido possível pra poder ajudar a Smile Mile antes que o Hank Jake apareça, velho! Vamos ver! Vamos entregar aqui a caixa da Slow Celine, tá? Eu não sei dizer por que nós estamos entregando essas caixas aqui já que os monstros como o Jumbo Josh e a Bambalina não são monstros considerados rejeitados pelo Bambam Muito pelo contrário eles vivem lá em cima com as crianças, cara! Mas por que estamos entregando essas caixas aqui tanto pro Jumbo Josh quanto pra Bambalina? Coloca lá nos comentários e me fala a sua teoria Nós entregamos agora a caixa do Jumbo Josh e falta agora apenas a da Bambalina, cara! Eu espero que o Hank Jake não apareça! Vamos ver! Cara, ainda... Maio Maio tá ajudando a gente mas não sei se isso vai dar muito certo Falta só mais uma, cara! Pra gente completar esse puzzle! Vamos lá! A gente tá indo muito devagar! Beleza, entregamos a última Cara, o que é aquilo ali? Tem alguma coisa ali no fundo Oh, Deus! É o filhote do tal Victor, cara! Você sabe que o tal Victor ele era um monstro do mal e ainda por cima rejeitado, né? Mas ele é o filhote do tal Victor Vocês gostam do filhote do tal Victor? Coloca agora nos comentários E ele tá dando tchauzinho pra gente E vamos pegar ele pra cuidar dele, cara! A Smaio Maio gostou dele E do Hank Jake apareceu! Acelera! Hank Jake do mal apareceu agora na área dos correios aqui com a Smaio Maio e está perseguindo a gente pra tentar destruir a Smaio Maio junto com a gente, cara! E o filhote do tal Victor tá na cabeça da Smaio Maio! Beleza! Paramos aqui! Cara, a gente tem que ajudar a Smaio Maio! Pegamos! Pegou a Smaio Maio! E agora? Será que ela só vai sobreviver? Pegamos o filhote do tal Victor, cara! Vocês gostaram dele? Apesar do pai dele ser do mal, né? Ser um monstro rejeitado pelos experimentos do Bambam O filhote do tal Victor parece que está querendo nos acompanhar nessa jornada aqui pela área da Smaio Maio! Vamos ver o que vai acontecer! Hank Jake do mal apareceu e vai nos perseguir e vai tentar capturar ou destruir a Smaio Maio! Vamos ver se a gente vai conseguir impedir isso! Cara, o filhote do tal Victor é muito fofinho Olha só ele na cabeça da Smaio Maio! Acabou de cair! Cara, o Hank Jake ele é muito grande e muito mais forte que a Smaio Maio provavelmente Precisa pelo menos pegar o filhote do tal Victor e ir embora daqui, cara! Mas e a Smaio Maio? A gente não vai conseguir salvar ela! A gente não consegue fazer nada, cara! A gente é muito fraco e o Hank Jake é muito maior que a gente! A única coisa que a gente tem que fazer agora é tentar completar o puzzle e fugir, velho! O Hank Jake tá jogando caixas na gente! Não acredito! Ele tá perseguindo a gente sem parar provavelmente vai alcançar a gente agora, cara! Eu espero que não! Jogou mais uma caixa mais uma caixa vai jogar a terceira caixa e vai acertar o carrinho quer ver? Ficou! Não! Não! Conseguimos escapar com vida, cara! Nossa, que sorte! O filhote do tal Victor está com a gente mas a Smaio Maio eu não sei se ela foi destruída ou não, cara! Eu espero que ela não tenha sido destruída porque eu gosto muito da Smaio Maio, cara! Se vocês gostam dela também coloquem nos comentários! Nós estamos descendo essa plataforma em uma área toda vermelha que é muito parecida com a área do Bambam no capítulo 2 e encontramos o Dr. Fluffy Pentes que parece que está repousando na área! E parece que o Dr. Fluffy Pentes está feliz de ver a gente aqui vivos, cara! Mas nós estamos contando pra ele que precisamos da ajuda dele para salvar a Smaio Maio vamos ver o que vai acontecer Nós estamos descendo a plataforma eu acho que descendo ou subindo, né? Vamos ver Não! Estamos voltando! Voltando pra área do Hank Jake cara! Eu espero que ele não pegue a gente agora, velho! Se a gente for pego pelo Hank Jake vai ser complicado porque o Dr. Fluffy Pentes é o nosso médico e ele salva a gente o tempo todo vocês sabem muito bem que ele salvou o Coach Picles também e provavelmente vai salvar a Smaio Maio vamos ver Cara, nós avistamos a Smaio Maio mas vamos ter que ser muitos muitos sorrateiros vamos ter que ir devagarinho pra não ser pego pelo Hank Jake vamos ver o que vai acontecer Vigamos a Smaio Maio Será que vamos salvar ela agora? Cara, eu não sei vocês mas parece que temos um novo monstro aí, cara vamos ver o que vai acontecer Dr. Fluffy Pentes está para resgatar o Smaio Maio, cara mas ele está parado ali no meio da área, velho vamos ver o que vai acontecer agora o Hank Jake pode aparecer a qualquer momento temos que ser rápidos, meu e parece que o Dr. Fluffy Pentes está nos ajudando, cara por incrível que pareça e o Smaio Maio está meio pesado também não está, não? cara, ele vai levar o Smaio Maio para lá meu Deus, o Hank Jake, velho cara, a gente tem que fugir do Hank Jake agora, meu nossa, ele está pior que ele foi bem atrás da gente, cara ainda bem que o nosso amigo Smaio Maio está vivo vamos passar devagar aqui por essas caixas para tentar escapar do Hank Jake e olha só o Hank Jake do mal como está meu Deus ele está aqui na nossa frente, cara cara, será que a gente vai conseguir sair disso aqui vivo, cara? eu acho que não beleza, estamos indo para uma outra área o Dr. Fluffy Pentes foi para outro lado só que o Hank Jake está atrás da gente, cara vamos ver o que vai acontecer nossa, a gente simplesmente entrou numa plataforma, num lugar escuro descemos não sei para onde que a gente vai agora, cara a partir daqui é tudo novo cara, que monstro é esse? ah, não é o novo monstro, cara eu não acredito ele mesmo? cara, simplesmente é o nosso amigo amigo, né? Doom Doom o Doom Doom apareceu que parece ser uma espécie de minotauro, cara o que será que ele vai fazer com a gente? nossa, ele tem muita área aqui meu Deus Doom Doom! cara, nós finalmente encontramos um novo monstro chamado Doom Doom, cara provavelmente foi um dos experimentos rejeitados do Bambam também por estar aqui no abismo com os outros monstros, cara tanto com o Jester quanto com o Hank Jake quanto o Sad Seth, cara mas a pergunta é será que o o Doom Doom vai nos ajudar dessa vez, cara? vocês podem reparar que aqui do lado direito está escrito os meus olhos estão em todo o lugar, cara que provavelmente quer dizer que o nosso amigo Doom Doom ele é o nosso sentinela o nosso vigia e ele consegue olhar todas as áreas aqui de Gartel of Bamba 4, cara coloca nos comentários e me fala a sua teoria sobre o Doom Doom será que ele é um vigia? será que ele é um monstro que guarda os segredos aqui de Gartel of Bamba? cara, foi muita sorte nós encontrarmos o Fluffy Pentes o Dr. Fluffy Pentes, ele curou o Coach Picles e agora ele está nos ajudando a salvar a Smile Mile, cara mas o Coach Picles está sumido junto com o Jester, cara eu acho que vocês não querem ver o Jester de novo já que ele tentou nos destruir na última vez que nós vimos ele, cara mas o Coach Picles sumiu e o Dr. Fluffy Pentes apareceu isso significa que o Coach Picles provavelmente deve aparecer e eu sei que você gosta muito do Coach Picles, cara coloca nos comentários e me fala qual é o seu monstro favorito aqui de Gartel of Bamba 4, beleza? cara, e nós temos um novo companheirinho que é o nosso amigo filhote tal Victor, cara vou chamar ele de Victorzinho sei lá, o que vocês acharem melhor mas o filhote do tal Victor ele apareceu do nada, cara simplesmente ali na área do Smile Mile e agora ele está nos ajudando nos guiando pelo lugar já que provavelmente ele conhece o lugar onde a Smile Mile vive, cara coloca nos comentários e me fala o que você acha do filhote do tal Victor e se o tal Victor pai vai aparecer de novo, cara provavelmente não porque ele foi destruído junto com o Coach Picles e o Dr. Fluffy Pentes, cara mas eu queria muito que esse filhote de tal Victor ajudasse a gente em tudo, cara igual o Coach Picles gostei muito dele a Smile Mile foi capturada pelo Hank Jake do Mal, cara vocês podem reparar nessa cena que ela foi simplesmente pega por ele aqui, né e nós não temos muito o que fazer porque o Hank Jake do Mal é muito grande e ele é muito forte, cara não tem como a gente poder enfrentar ele agora nesse momento a não ser tentar pegar a Smile Mile quando ele não estiver olhando, cara mas ele perseguiu a gente e quase pegou a gente nessa parte do jogo e eu fiquei bem assustado, cara vocês gostam do Hank Jake? eu não gosto muito dele porque ele é muito assustador, cara mas coloca nos comentários e me fala o que você acha e nessa cena final nós encontramos a Smile Mile caída na área aqui junto com o Hank Jake do Mal, cara mas ele não estava lá então provavelmente a gente vai tentar salvar a Smile Mile mas eu não tenho certeza, cara porque o Hank Jake pode aparecer a qualquer momento a pergunta é será que o Dr. Fluffy Pentes, ele é confiável? porque ele estava pegando a Smile Mile mas a gente não pediu pra ele salvar ela ele simplesmente pegou ela e está nos braços com ela mas eu não sei dizer se ele vai fugir com ela ou alguma coisa parecida, cara mas eu acho que não e outra coisa que eu achei muito interessante é que todas as caixas que estão aqui são de monstros considerados aceitos pelo Bambam já que é a Slowcelline, o Jumbo Josh e a Bambalena que são monstros que realmente deram certo que estão lá em cima na creche, cara a pergunta é por que nós estamos entregando caixas desses monstros aqui nessa área, cara? será que eles são importantes? tão importantes assim, cara? coloca nos comentários e me fala o que vocês acham que tem dentro dessas caixas, cara? eu tô muito curioso pra saber disso você gosta de Roblox? clica aqui do lado direito e assiste os meus vídeos de Color or Die que é um jogo muito legal que eu tô jogando com vocês no segundo canal aproveita agora e clica lá e assiste e se inscreve lá também, beleza? tamo junto